Oi, oi! Eu me chamo Tomás Vasconcelos, tenho 30 anos, sou ator, também produzo conteúdo pra internet, tenho mais de um milhão de seguidores aí nas redes sociais, faço parte da Cia Baioca de Teatro, da Cia Luzco Fusco, já fiz uma participação na série Irmãos Freitas, trabalho com eventos corporativos infantis, teatro empresa, já fiz também algumas publicidades por conta dos vídeos que eu faço pra internet, como pra Spotify e outras marcas. Bom, já fiz bastante coisa, tenho vontade de fazer muito mais, sou natural do Salvador, Bahia, moro aqui em São Paulo há mais de 10 anos e tô sempre em busca de boas oportunidades. Obrigado!